Eu deixo o bichinho aqui ou não? O bichinho aqui do lado. O saiquinho aqui do lado. Deixa, deixa. Tá, a maioria tá falando que deixa. Então eu vou deixar o nerdzinho aqui. Tá, bora lá. Buckshot Roulette. Eu não vi direito esse jogo, mano. Ele apareceu recomendado pra mim no YouTube. Num canal só mostrando a gameplay dele. Aí eu achei que parecia da hora. Aí eu queria jogar. Aí é isso, né? Como sempre. Aí eu vi lá, apareceu legal. Fiquei voltando a jogar. Aí eu fui jogar, tá ligado? É isso aí. Tu nunca viu os jogos? Exatamente. Eu não vejo jogos, né? Eu vejo só se eles parecem legais. Aí eu falo, ah, parece ser algo que talvez eu gostaria. Aí eu vou lá e compro, né, pra jogar. Terror? Mano, pelo que eu vi, era roleta russa. Please sign the waiver. É tipo assim o contrato? Não é contrato o nome. Esqueci agora. Ah, é botar meu nome. Como é que é waiver em inglês? É o quê mesmo? Não é contrato. É tipo termo? Alguma coisa assim. Roleta russa. Vamos lá. Eu tenho duas vidas, o cara tem duas também. One live round, two blanks. Ah, live não. Live? Live? Sei lá. Ah, é pra eu escolher eu ou ele pra eu dar um tiro? Vou dar em mim. Oh, não. Ai, caralho. Se eu der um tiro em mim mesmo com a blank, que é uma sem bala, eu esquipo o turno dele. Então eu posso dar outro em mim. Eu vou dar outro em mim. Foda-se. Não! Merda, velho. Tá. Ih, otário. Ih, caralho. Foda-se. Ele vai dar em mim. Tá, tem três balas agora e só duas blanks, mano. Nossa, eu vou dar nele a primeira. Eu vou dar nele. Vai ser nele. Toma. Toma, fila da puta. Eita, corra feia. O bicho feio da... Não dá em mim, não. Nossa, tu vai tomar agora. Tu vai tomar agora. Se não for agora. Se não for um agora. Toma! Fila da puta. Simon wins. Vamos fazer isso um pouco mais interessante. Dois itens cada. Ah, more itens bif... Ih, eu não consegui ler. Ah, tá. Hum... Tá. Tem um... Nossa, tem só duas agora. Tem uma... Nossa, aqui é 50 e 50. Ah, isso aqui eu posso pular o próximo do dealer. Ah, eu posso matar ele com isso aqui já. Mano, eu posso só matar ele com isso aqui. Ah, mas ele tem três vidas agora, mano. Porra, é 50 e 50, né? Eu vou usar essa porra. Eu vou esquipar o próximo turno dele e dar duas balas nele. Foda-se. Toma. Ah, se eu não tivesse usado... Nossa, é quatro vidas. Só tem mais um aqui. E não tem nada nela. Eu vou atirar em mim mesmo. Pronto. Tá. Tá. Agora tem o que aqui? Outra lupa e... Entre name god? Que porra era essa? Que diabo era aquilo? Tá, agora tem duas balas. Duas balas e duas sem nada. Isso aqui faz o que? Takes the edge of regain one charge. Não entendi o que isso faz. Takes the edge of... O que que significa? Takes the edge of? The edge of o quê? Eu vou usar, mano, isso aqui. Tá, tem uma bala. Vai ser nele. Tinha uma bala e a próxima era blank. A próxima era blank. Ih, vai fumar, é? Ah! Vagabundo fudido. Nossa. Ele fudeu minha co... Nossa, ele fudeu tudo. Ih, se matou. Burro! Burro do caralho. Burro. Burro. Eu sabia que não era uma blank ali. Sabia. Poder da minha mente. Ih, se... Agora ele vai me matar. Fudeu. Ele não esquiva o meu round, não? Acho que não, né? Acho que é só eu que esquivo dele quando eu coiso. Ah, vou dar só uma na boca. Ah, acabou. Tá. Tem três cois e duas blank. Tá. Shotgun dá dois de damage. Hum... Se for uma bala aqui... Tu tá fudido. Tá fudido. Pois tome. Pois tome. Toma, vagabundo! Fila da puta. Shotgun dá dois de damage. Cortei a arma. Ó, voltando. Cara, que jogo bom, mano. Tá. Terceiro, morte. Finalmente, gente. Chegamos no final. Sem defibriladores. Sem transfusões de sangue. Agora só eu e você. Nós estamos dançando na beira da vida e da morte. Vem, Greg. Caralho. Meio da atenção aqui, Greg. Qual o defibrilador, Greg? Tá. Quatro itens cada um. Tá. Ok. O que é aquela vida ali? Ah, deve ser o de desfibrilador. Putz, eu não vi quantos tinha. Putz, quantos que tinha? Eu não vi, mano. Uma real, duas falsas. Ah, tá. Putz. Vou tacar em mim, foda-se. Ah! Ah! Que merda, mano. Porra. O que ele bebeu? Ah, que merda, mano. Prechar mais atenção. Aqui. Nossa, quanta coisa, velho. Tá, tem... Quatro real e quatro falsas, parece. Tá, tem que ver se é? Takes the edge off, regains uncharge. Mano, tenho vontade de usar isso aqui, mas tá muito no começo. Acho que é bom deixar pro final isso. Eu posso usar o cigarro pra me curar. Eu não entendi o que a cerveja faz, mano. You wreck the shotgun ends round your last shell. Não entendi o que isso faz. Eu vou no cigarro, só pra eu poder ganhar uma vida de volta. E vou dar nele, foda-se. Não! Ah, não. Me fudeu legal. Quando ele toma cerveja, ele tira... Ah! Ah, só tem blank agora. Cara, ele tá gastando tudo. Muito interessante. Não, deve ter um... É, é blank. Tá. Que isso, mano? Que isso? Não! Nossa! Tu tá fudido. Tu tá fudido, irmão. Ih, fudeu. Eu tô fudido, galera. Oxi. Qual o sentido dele ter feito isso, ele abestado? Ele tinha acabado de tacar a blank, não era a última, não? É isso aí? Não, pior que não era a última. Hum... Quantas balas que foi? Nossa, eu não sei se é blank ou não, mano. Eu acho que não é blank, hein? Foda-se. Vou tentar. Se Deus quiser. Tem mais uma, não tem? Não tem mais uma? Tem mais uma, sim. Tomei no cu. Porra, velho. Foi 50 e 50 aquela minha coisa ali. Agora acabou. Ou não? Ainda tem mais bala nisso aí? Não. Porra, não acredito, mano. Eu tenho que usar meus itens mais. Tá. Duas blank e três normal. Nossa, tenho que usar meus itens mais, mano. Vou usar um cigarro. Vou usar isso aqui. Foda-se. Se eu não usar meus itens, não vai vir mais. Tá, é blank. É blank. Então, eu dou o tiro em mim. E a próxima era blank também. Ou será que não? Eu jurei que eu tinha visto uma blank. Vagabundo é foda. Ih, fodeu pra mim. Porra. Eu esqueci que eu tava com essa merda, mano. Que bosta. Tá. Mano, eu tenho que usar mais meus itens, velho. Tenho que usar essa porra dessa lata que eu não sei o que ela faz. Tá, quatro real e duas blanks, ó. Vou usar essa porra só pra ver o que ela faz que eu não entendi ainda. Foi bosta essa. Se tivesse saído uma blank, teria sido bom, hein. Vou usar outra. Tá, agora só tem... Qual a chance dessa próxima ser uma blank também? Já sei. Já sei. Já sei. Fique quietinho aí. Fique quietinho aí. Fique quietinho aí, filha da puta. Fique quietinho aí. Toma. Vai levar só uma nos bens. Toma! Eu botei o coisneiro que se fosse blank eu teria certeza que a próxima ia ser uma bala. Tá. Pera. Pera. Pera aí. Pera aí, meu filho. Pera aí. É, fique quieto aí. Fique quieto aí que eu não tô de brincadeira, não. Já sei. Latinha. Latinha. Tira a blank. Ilha da... Ilha da puta puta. Show. Vou usar tudo, mano. Agora tem 50% de chance aqui. Eu não vou cortar, não. Vou só dar a bala nele. Yes! Yes, motherfucker! Ih, vai fumar. Porra, mano. Porra, mano. Aí é foda. Puta que pariu. Tu vai ter que tirar quanto cigarro, desgraça? Porra! É, era blank. Essa aí é óbvia. Tá, agora vai pro... Agora acabou, né? Tá. 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 Urra. Urra. Urra, cacho. Tá, só 3 e 5. 5 balas e 3 da outra, né? Mano. Não, não, não. Ai, mano. Eu pensei que eu ia ter que... Ai, eu fui muito burro agora. Agora vou ter que atirar. Vou ter que ir na sorte. Nice! Nice! Pau no cu. Porra, eu ia prender ele, mano. Ah, que interessante. Ah, morri. Se ele viu o negócio, eu... Mano, eu acho que tem como eu ganhar dele só prendendo ele aqui. Pera, fela da puta. Puta que par... Tá, ele se fudeu agora. Tá. Muito interessante. Ele vai tacar nele mesmo, quer ver? Ah, fela da puta! Agora é a... Oxe. Por que que ele fez isso? Ah, mas vai ser uma bala de qualquer jeito. Ah, não vai ser não. Oxe. Tá, tô doidão. Tô doidão. Morri. Ele consegue lembrar mais das coisas que eu, que eu não entendi nada do que ele fez agora. Eu vou prender ele. Só pra gastar essa porra também. Não lembro quantas tem. Vai ser blank essa porra. Que merda, mano. Fui burro, fui burro, mas tudo bem. Caralho, quanto de... Tanto de... Coisinha que eu tenho. Tá, três blanks e cinco normal. 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 Tá. Vamos ver. Uma blank. É blank essa primeira. A outra eu não consigo ver, mano, o que que era. Quer saber? Eu vou prender ele. Prender ele. E dar uma. Já foi uma das blanks. Só tem duas blanks aqui agora. Não é possível que a próxima é uma blank também. Toma. Tá. Você está pronto. Ih, caralho. Mano, eu vou usar. Blank. Tá. Blank. Usa latinha, será? Mano, eu vou usar latinha. Uh! Toma! Vagabundo! Ih, cara. Fudeu. Cara, é uma mala. É um dinheiro. Legal. Caralho, corre-boa. Uau! Acabou, será? Caralho, que pica, mano. Congratulation, Simon. Se eu morresse, eu votaria do começo do jogo ou da parte lá? Tipo, da terceira parte, terceiro level, sei lá. Mano, eu gostei muito do jogo, velho. Puta que pariu. Que jogo bom, velho. Eu tô fudido, galera. Eu tô fudido, galera.